Fala aí galerinha, beleza? Quem foi o Manplayer e hoje eu tô aqui trazendo pra vocês essa nova informação aqui Hoje, dia 15 do 5, o servidor foi novamente hackeado, então por isso que hoje não tá saindo vídeo Porque, ó, hoje é dia 16 do 5, e ontem foi dia 15 E dia 14 foi hackeado, no pleno dia das mães E daí, ó, no domingo dia das mães, na segunda, já foi hackeado de novo E hoje não vai ter vídeo porque não deu, né mano? Que, pra quem sabe, o servidor quando é hackeado demora pra voltar e tal, se não deu tempo de eu gravar Então eu tô gravando esse vídeo aqui pra informar vocês, né? Porque não vai estar tendo vídeo hoje, e vamos entrar lá pra vocês verem como é que tá, né? Graças ao Super, né, que tem backup do server, tá tudo aqui de volta, ó, as coisas tá tudo certinho Tá tudo bom, tem até os pesos VIP aqui, salvou tudo E também, galera, eu vou deixar aí embaixo o vídeo de um player que tava num momento que foi hackeado Que gravou, né, o servidor sendo hackeado ao vivo, né? E também eu fiz uma live que, na live, mano, tipo, foi muito da hora a live A live foi, tipo, detetive, tá ligado? Nossa, foi muito louco, mano Os BR derrubou os gringos Nossa, foi, mano, foi épico MC LAN, cara, foi muito louco, mano Assiste a live, mano, e também assiste aí o vídeo do cara que tava na hora que o servidor foi hackeado Vou mostrar aqui pra vocês, ó, meu PH tá intacto, saca só? Tá certinho Porque tem backup, né? O mais engraçado é que os caras que hackearam o servidor, hackearam de novo Só que uma coisa que eu não percebo, mano, é a ideia dos caras Porque o super tem backup, então o que adianta você hackear uma coisa sabendo que vai voltar ao normal? É a mesma coisa que, sei lá, mano Não tenho o que explicar, é muito idiotice E esses gringos, mano, na boa Acabaram com a minha ideia, né, da live de domingo, né Que em plano dia das mães ia fazer a farm pública, né, pra vocês E não deu, porque o servidor não abriu, fiquei, deu a live duas horas e o servidor não tinha aberto Saca? E hoje, né, não abriu de novo porque foi hackeado novamente Muitas pessoas vieram me avisar no Twitter e valeu aí quem me avisou, mano Vocês são tops, velho E lembrando, minha live aí que eu fiz aí no dia que o servidor foi hackeado aí Tá aí embaixo O vídeo do cara também que gravou, né, do player sendo hackeado também, né Tipo, na hora que o servidor foi hackeado, na visão dele, entendeu? Um player normal vendo os hackers trabalhando, saca? Mano, o bagulho é bizarro E a live fazendo a nossa farm pública OAP vai ficar pra sábado, dia 20 Não percam E essa semana, eu acho que, mano, não vai ter vídeo de rank up, né Porque eu quero fazer em live, entendeu? Essa farm aí, né Porque, cara, se eu for gravar fazendo isso daí, vai ser muito chato E fazer em live é mais hora porque dá pra ter a interação junto com vocês Enquanto eu tô fazendo uma coisa muito chata que é colocar spawner Mano, tem mais de mil, então, cara, é um trampo danado Então, galera, até sábado, dia 20, não percam O horário eu não sei quando começa, mas eu solto um vídeo antes aí avisando Crio o evento também um pouquinho antes, né Daí vocês já vão se preparando pra live E é isso, galera Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo Ficou informado aí Assista a live, o vídeo também do player E eu vou deixar nos meus comentários aí O vídeo dos hackers que hackeou o Word, firmeza? Vou comentar aí E você vai nos comentários aí Você vê lá, entra no link aí dos vídeos dos hackers aí Vê tudo, firmeza? Foi novamente hackeado Não queria tá trazendo essa informação aqui Mas infelizmente tem que trazer, né E é isso, né Muito obrigado a você que pôr o vídeo até aqui Um forte abraço e fui Tchau